Olá, meus amigos e minhas amigas do Maranhão. Como vocês estão acompanhando pelas redes sociais, eu tive que vir a São Paulo fazer uma pequena cirurgia. Uma cirurgia preventiva. A cirurgia foi um sucesso. Estou aqui sendo acompanhado por médicos que já me acompanham há muitos anos. Portanto, cumprindo agora o protocolo, o pós-operatório, que é um pouquinho chato e demorado. Mas em breve estou aí com vocês. Mesmo assim, estou acompanhando tudo aqui pela internet, pelo telefone. Ontem mesmo fiz uma reunião com todos os secretários. Podemos colocar muita coisa em dia. Portanto, estou acompanhando de perto, fazendo o que eu mais gosto. Gestão e política. E quero dizer para vocês que estou com muita saudade, em especial do povo maranhense, que eu adoro. Um povo que me dá energia quando eu abraço, quando eu olho no olho. E em breve estarei com vocês. Podem ter certeza. Participando do maior São João do Brasil, que está sendo um sucesso. Gente, um grande abraço. Obrigado pelas orações. Obrigado por todo o apoio e as mensagens de solidariedade. Obrigado. Obrigado.